Primeiramente, quero agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele vem fazendo na minha vida. Por todas as conquistas que eu venho conquistando. Agradecer a minha família que está aqui hoje, minha esposa Laís, meus filhos Yasmin, Laura e Henrique, que são muito importantes no meu dia a dia, que traz muita alegria para mim. Agradecer também meu time, minha equipe, pelo ano maravilhoso que tivemos, pelo trabalho incrível. Em especial, agradecer ao grupo de goleiros, juntamente com o Xavi, o Rich, o Scott e o Stefan, que a gente tem feito um trabalho incrível. E é um ano de realizações para mim, porque eu me abdiquei de muita coisa, me dediquei muito para poder conquistar muitas coisas e hoje estou muito feliz por poder conquistar esse troféu. Sempre quando se fala de inclusão social, se fala de esporte, se fala de futebol. E futebol é uma das maiores ferramentas de inclusão social que existe no mundo. O esporte é uma das maiores ferramentas de inclusão social que existe no mundo. O que nós estamos vivendo é tentando ter um direito de igualdade dentro da sociedade. E o futebol leva a isso. E nós vamos levar a isso. O racismo é uma questão de educação. Vamos educar as pessoas para que nós possamos viver num mundo de igualdade. Desigualdade não serve no mundo do futebol. Então, presidente, nós temos essa oportunidade, nós temos essa ferramenta, que é o futebol. Vamos usar ela para integrar na sociedade, tendo o mesmo direito de igualdade. E o vencedor é... Lionel Messi. Messi de novo. Olha... Opa, olha as reações. Dá, né? Viram as reações na arquibancada? Pai do Haaland, né? Ninguém presente. Messi, Haaland, nem Mbappé. Bem dilemática, não, por exemplo, que nenhum dos indicados, né? Esvaziamento, né? É um esvaziamento mesmo. É, eu quero dizer... Entregue a outra pessoa. Talvez eu poderia fazer isso. Constrangedor, hein, gente? Constrangedor. O próprio Henry vai pegar o prêmio que foi dado ao Messi. Em algum momento você mereceu também. Tenho duas razões para ficar com esse prêmio. A primeira é que eu nunca fui premiado com um, então é uma boa oportunidade para mim. E uma pergunta... Você é torcedora do Tottenham, não é? É verdade, o prêmio da FIFA, que nós, brasileiros, a gente sempre foi feliz, né? Independentemente do jogador, do time, né? Que fosse eleito Ronaldo, Romário, Roberto Carlos, Kaká. É, quantas vezes nós já não falamos do Neymar. Quantas vezes a gente não queria que o Neymar fosse o melhor jogador do mundo? O que que ia acontecer? Valoriza o futebol brasileiro, valoriza os atletas brasileiros. Mas ele nunca vai ser. O Messi vai para a oitava. Oitava, com 35 anos. O Neymar nunca vai ser o melhor jogador do mundo. E vai ser muito difícil nós termos outro jogador. Eu acredito no Henrique, no Vinícius Júnior, no Rodrigo. Eu não acredito que tenha alguém, realmente, que veja futebol o tempo todo, ou acompanha todos os jogos, ou todos os campeonatos, que vá dizer que o Neymar é mais atleta que o Cristiano Ronaldo. Não tem noção alguma essa disputa. Se a disputa é quem é mais atleta, é covardia disputar. Se a disputa é quem ganhou mais títulos, é covardia disputar. Se você, se a disputa for, quem fez mais gols, é covardia disputar. Então, assim, cara, o Neymar perdeu 10 anos do tempo dele. Ele poderia ser mesmo melhor do que o Cristiano Ronaldo, tecnicamente, mais importante para a seleção, mas ele não foi e não será. O Cristiano ainda continua sendo. Portugal e continua fazendo gols, o cara é uma máquina de treinamento. É exagerado? Eu jamais seria o Cristiano Ronaldo. Assim, naquele foco de treinar, 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 treinar. Mas também, não ia largar o futebol como largou o Neymar, entendeu? Mas se eu fosse escolher no Paroímpar, caramba, vou no time do Renato. Se Renato e Neymar, eu escolho o Renato e o Maurício Prado.